O clube mais conhecido da população hamburguense virou patrimônio histórico e cultural do município, eternizando a sua história na cidade. Para quem viu de perto a evolução da sociedade ginástica, a conquista se torna um passo importante para que as histórias vividas ao longo dos anos não sejam esquecidas. Porque à medida que as pessoas de idade vão avançando na idade, vão se retirando dos clubes e os filhos não voltam aos clubes porque tem muitas outras opções. Então esse tomamento que foi feito aqui, encabeçado pelo nosso gestor, é uma garantia de que essa sociedade vai persistir mesmo sem esses jovens. Seu astor, sócio desde 1950, relembra a importância que o clube teve para o entretenimento dos jovens na época. Eu sempre gostei muito de esportes. E como a sociedade ginástica tem o esporte que eu gostaria de desenvolver, que era ginástica em aparelhos, hoje ginástica olímpica, os bailes da sociedade ginástica eram muito bons. E nesses bailes é que se encontravam os rapazes e as moças e a maioria dos casamentos feitos em Novo Hamburgo eram realizados por intermédio. Os encontros eram feitos nessas sociedades, porque os bailes eram contínuos. São 118 anos de história passadas de geração em geração. Os quase 5 hectares de terra ainda se destacam pela prática de esportes e atividades de convívio social. Eu vejo que isso tem uma importância muito significativa, talvez não tanto hoje, mas daqui a um tempo, que a gente possa voltar nesse local aqui e contar muitos e muitos anos de história desse clube. E daí sim, nós temos um compromisso hoje de preservar a todos os ex-presidentes que estiveram aqui e realizaram esse clube, fizeram esse clube, bem como os associados. A certeza de que a sociedade ginástica será permanente no município, ajuda na continuação e no desenvolvimento de atletas que representam o Novo Hamburgo em grandes competições. Porque a gente leva o nome dessa cidade. E quando a gente leva a nossa bandeira, escrito Novo Hamburgo, para diversos locais, não só do Brasil, no mundo, através dos campeonatos do esporte que a gente conquista, os títulos internacionais, os pan-americanos, é um orgulho para nós muito grande levar o nome dessa cidade junto na nossa bandeira. E quando a gente faz umas carreatas de comemoração aos campeonatos pela cidade, quando tu vê a população aplaudindo, abanando, sorridente, feliz, isso para a sociedade ginástica é muito importante. E atualmente a sociedade ginástica tem quase 10 mil sócios e algumas das atividades esportivas desenvolvidas no clube são atletismo, basquete, bolão, andebol, judô e natação. E para informações sobre o clube, o telefone é 3584-3900.